Estreia só depois do fim de Pantanal, mas os preparativos para a nova novela das nove não param. O início das gravações foi em Portugal, mas nas últimas semanas, o nosso Brasil é quem vem recebendo o elenco para rodar cenas por toda parte. E como aqui a gente adora um bastidor? Separamos alguns momentos marcantes da semana na trama de Glória Pérez para você não perder nenhum detalhe dessa próxima novela que promete sacudir o horário da noite. Nossa protagonista é uma jovem que cresceu órfã e tirou dessa ausência forças para se tornar uma mulher determinada e batalhadora. Ela pulsa a cultura de seu estado, dança em rodas de tambor de crioula e se apresenta em grupos de bumba meu boi, quando não está jogando na set para garantir o próprio sustento. No decorrer dos capítulos, vocês telespectadores vão se apaixonar cada vez mais por essa trama, e espero vocês na estreia para darmos notícias dos resumos para todos. Obrigada e até a próxima, tchau!